Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vamos dar uma olhada aqui numa listagem com 10 ótimos jogos lançados em junho de 2017 para celulares Android e iOS. Estamos chegando aí no final do mês, mas ainda dá tempo porque tem muita coisa boa que foi lançada, vocês não podem perder aí. Lembrando que os links para download estão na descrição, não esqueça de conferir aí embaixo. Mas antes da gente ir para a listagem, eu quero lembrar vocês que quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo diariamente. São pelo menos aí 3 vídeos diários, sempre às 11, às 14 e às 17 horas. Bom galera, sem mais alongas, bora para a listagem porque ela está muito, muito boa mesmo. Bora para o vídeo. Isso é o sistema de transmissão de emergência. Esse é o sistema de transmissão. Isso não é um teste. Houve um incidente no Hathorne Teste. Por favor, não se alarme. Remainha em suas casas. Ensurem que todas as windowsas estão fechadas e as portas fechadas. Se você tiver algum tipo de sintomas. Cofing. Wheezing. Dizziness. A sudden, uncontrollable urge to eat your neighbor. Sweaty palms or blurred vision. Try to separate yourself from those around you and avoid all contact. Can you hear me? Campbell? I said, can you hear me? Campbell? Are you there? Please be alright. Hello? Clara? Is that you? Oh, thank God you're alive. What's going on? Where am I? You're in the bunker. Dad put you there. The world's gone mad, Cam. It's crazy. People are running everywhere. Screaming. I don't know what to do. I'm coming to you. Just stay put. Greg. Bye. Chair 1, 2, 3. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música